Rega em Lisboa e como todo lugar no mundo tem brasileiro e tem jiu-jiteiro, lá encontrei o Elon, que é faixa roxa de jiu-jitsu, veio morar em Portugal e já está ensinando os miúdos a fuga de rabo. Calma, quinta série, que aqui em Portugal é assim que se chama a fuga de quadril. E ele nos pegou no aeroporto e levou pra conhecer a Torre de Belém. Vamos comer um hambúrguer de guacamole que custou 15 euros e uma caipirinha de limão que custou 6 euros. Não converte! Não converte já era, né? Tu converteu! Em real, deu aproximadamente 116 reais. Os preços lá estão um pouco salgados, mas estávamos em um local turístico, então é normal um pouquinho mais caro, né? Depois, pegamos o avião de novo e próxima parada, Zurique, Suíça. Ah, tudo muito bonito e olha essa torneira! Aqui sai água e aqui seca a mão. Muito doido, tudo junto! Mas olha, isso que dá pra conhecer também, porque tava tudo fechado. Chegamos 9 horas da noite e não conseguimos comer, então nos restou trabalhar e ir dormir pra esperar o dia acabar e pegar o outro voo rumo à Grécia. Me siga pra acompanhar nosso BGD Eurotrip.